E galera, hoje eu queria dar uma dica pra vocês que é o NoPing Que é um sistema que diminui o EMS a latência dos seus jogos Deixa os seus jogos mais rápidos E o Codex fechou uma parceria com o NoPing Que vai me ajudar, mas também vai ajudar vocês Em que vocês vão poder testar o NoPing gratuitamente durante 7 dias E se gostarem, vão poder pagar com 20% de desconto E o que você tem que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, vocês vão clicar nesse link Vão baixar o programa, vão fazer o cadastro E vão usar o cupom LORDEMOESTRES, só isso E eu garanto pra vocês, depois que vocês usarem o NoPing Vocês nunca mais vão querer jogar sem ele Porque ele vai deixar os seus jogos muito mais fáceis e muito mais rápidos Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem, eu sou o DeBlessing Udo, seu programa de novidades Da Blizzard Entertainment Galera, a Blizzard acabou de confirmar De que ela vai banir todos os addons de localizador de grupo Do World of Warcraft Clássico Como assim? Já tinha addons de localizador de grupo? Sim, a galera já estava criando addons Além disso, novos servidores já foram confirmados Pro dia do lançamento do clássico E vai aumentar o número de nomes que podem ser reservados No dia 26 do World of Warcraft Clássico E hoje eu também queria falar um pouquinho pra vocês Como é que vai ser a nossa cobertura aqui do canal No lançamento, no dia da abertura Dos portões de anquiragem do World of Warcraft Clássico No dia 26 de agosto Por isso hoje, vamos dar uma olhada em todas as novidades Todas as informações do World of Warcraft Clássico Galera, antes de começar eu queria fazer um pedido pra vocês O YouTube tá mudando E agora é muito importante a participação de vocês Por isso, se você gostou do vídeo Se você gosta do canal, não esqueça Dá like no vídeo, se inscreve no canal Mas mais importante Clica no sininho e ativa que você quer receber as notificações Se não, você não é avisado que o novo vídeo vai ser lançado Ou quando começa uma nova live aqui do canal Galera, hoje, mais conhecido como sábado Pode ser que esse vídeo tenha saído no domingo, na segunda Mas então, sábado, a Blizzard soltou uma nota Sobre os adões de localizador de grupo Pra quem não sabe, alguns jogadores já estavam criando adões Pra você poder localizar pessoas, jogadores Pra fazer dungeons e até raids com você no clássico Logo que isso foi revelar Logo que isso tomou Apareceu nos fóruns, apareceu no Reddit A galera começou a reclamar Pô, peraí, 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 peraí Isso é uma das coisas que a gente acha que destruiu o World of Warcraft Localizador Isso não tem nada a ver com o clássico Se colocar isso, acabou a experiência do clássico Os jogadores começaram a reclamar Começaram a reclamar, começaram a reclamar Começaram a reclamar É uma coisa muito importante O ambiente, a socialização É algo essencial pra gente ter um bom ambiente Dentro do World of Warcraft clássico E o localizador de grupos Apesar de ser uma boa ferramenta Apesar de ser muito importante atualmente no UOL A gente sabe que não faz parte do que os jogadores querem Pra ser uma experiência real do World of Warcraft clássico Então por isso, nós iremos bloquear O que ela quer dizer com isso? Ela não vai deixar nenhum tipo de add-on Que faça qualquer tipo de localização Que procure grupo pra vocês funcionar no clássico Então galera, todo tipo de add-on Ela falou isso por causa de um add-on específico Que a galera já estava se preparando pra usar Mas se amanhã surgir outro, vai ser banido Se aparecer qualquer tipo de add-on de localização Vai ser banido, vai ser retirado do jogo pela Blizzard Galera, pra quem não sabe, o próprio jogo tem uma ferramenta de localizar Não é como hoje, automático É que você tem que procurar as pessoas E na época do clássico, era muito rudimentar Mas era muito rudimentar Além disso, também tem um chat Pra você procurar o barra 4 Em que é um chat específico Pra você encontrar pessoas Pra fazer grupos com vocês Naquela época, galera, funcionava O pessoal, ó, procura um tanque Pra dead-mine, minas mortas E você achava pessoas Demorava, mas até achava Era funcional Então a galera, dentro do jogo, já tem ferramentas São ferramentas simples Mas dá pra você utilizar sem problema nenhum Então não se preocupa Não vai ficar, você não vai ficar Não, você vai ficar sem horas Procurando alguém pra completar seu grupo Mas tem as próximas ferramentas de dentro do jogo Add-ons não serão permitidos Uma ótima, sensacional atitude da Blizzard Primeiro, por ter sido rápida Por não esperar 3 anos Hearthstone, Barnes, eu tô vendo você aí Que só foi levado 3 anos depois Esperar 3 anos pra dar um nerf numa coisa Que já demorou demais Outra novidade é que a Blizzard Anunciou novos servidores do World of Warcraft clássico No dia 26, na segunda-feira Ela vai lançar 2 novos servidores Na verdade são 4 novos servidores 2 da costa leste e 2 da costa oeste Para os jogadores poderem jogar E além disso, no dia 26, a partir das 10 horas da manhã Horário norte-americano Isso quer dizer 2 da tarde aqui no Brasil Vai estar liberado pra galera criar mais personagens nos servidores Hoje em dia, se você entrar agora Dá pra entrar no clássico Eu vacino, eu tô jogando Não é jogar Dá pra você entrar agora no clássico Só pra reservar os seus nomes Só que só dá pra reservar 3 Na segunda-feira vai poder reservar 10 Vai poder criar 10 personagens Já pra poder jogar no clássico Só lembrando galera A Guila do Codex vai jogar Servidor Taunus Horda E Pego Aliança Taunus Horda Pego Aliança Quem quiser jogar com a gente Tá sem guilda Pode vir Aqui embaixo vai estar um link Basta clicar nesse link Todo mundo é bem-vindo Um ambiente saudável Um ambiente seguro Um ambiente maduro Pra gente se divertir dentro do World of Warcraft Clássico E além disso galera Eu queria falar um pouquinho Sobre a nossa cobertura Aqui no dia do lançamento do clássico A gente vai fazer uma live super especial A gente vai fazer um aquecimento pro clássico Qual é a programação? O clássico está programado Pra abrir a partir das 7 horas da noite Aqui no Brasil 7 horas Segunda-feira Dia 26, 7 da noite Não é dia 27 não É lançamento mundial O que isso quer dizer? No mundo inteiro é no mesmo horário 27 é o horário europeu O que como a gente fica pra trás Quando roda assim o mundo A gente fica pra trás Então pra gente é um pouquinho antes Vai ser dia 26, 7 horas da noite Tá bom? A gente vai estar aqui no aquecimento A partir das 6 horas da tarde Aqui mesmo no YouTube E também no Twitch Pra conversar com a galera Pra falar A nossa emoção Nosso sentimento Está começando Está se preparando pra jogar o clássico Então a live vai começar 6 horas da tarde E vamos ficar de live aqui Não sei quanto tempo Não sei até que hora ele ficar Vamos jogar juntos Vamos conhecer juntos World of Warcraft clássico Até porque galera A perspectiva É que a gente fica aqui Num simulador de fila Galera Vocês estão esperando Logar As 7 horas Jogar Se divertir Já se prepara Pra muita fila Já se prepara Pra lag Já se prepara Pra desconect Já se prepara Pra problemas Galera Os primeiros dias Vão ser complicados As primeiras horas Vão ser ainda mais complicadas Então não fique com muita esperança De poder jogar Claro que Eu vou torcer Pra que não dê nenhum problema Que a gente consiga entrar na primeira hora Não tem problema nenhum Agora Não fica muito nessa expectativa De que vai jogar o primeiro dia Sem parar Porque vai dar muito problema Então O que a gente vai fazer A gente vai ficar aqui Se tiver aberto Se não tiver Se der problema Se não tiver A gente vai estar aqui Conversando com vocês Curtindo No Discord Batendo papo Falando com a galera Preparando a guilda Então se você quiser participar Quem quiser participar Até pra jogar junto A gente vai montar grupos Pra ocupar junto A gente vai montar vários grupos Da guilda Não vai ser só um grupo Vão ser vários grupos Todo mundo jogando junto Todo mundo se divertindo junto Todo mundo curtindo Conhecendo o clássico junto Então A nossa live vai ser Dia 26 Segunda-feira A partir das 6 horas da tarde Até A gente Até a gente cansar A gente ficar muito cansado E não conseguir mais jogar o clássico Vamos esperar pra que ele abra Vamos esperar que não tem problemas Mas se tiver problemas A gente vai estar aqui Pra jogar Pra se divertir Dentro do World of Warcraft Com todos vocês Então galera Quero ver todo mundo aqui Segunda-feira A partir das 6 horas da tarde Pra jogar o clássico Aqui no canal A live vai ser aqui mesmo No YouTube E também no Twitch Aonde você achar melhor A acompanhar Mas então galera Essas são as novidades Do World of Warcraft clássico Tá chegando a hora Tá chegando o dia Quero ver todo mundo empolgado E quero ver todo mundo Aqui na live Avisa os amigos Avisa na Guilda Avisa a família Avisa a marido Avisa a esposa Avisa o cachorro Avisa o filho Avisa todo mundo Que vai ter essa live Aqui no canal Mas e vocês O que vocês estão achando O World of Warcraft clássico Vocês estão ficando empolgados Vocês estão perdendo empolgação Vocês estão ficando com mais motivação Ou vocês estão ficando com menos vontade De jogar o World of Warcraft clássico E o que vocês acham da Blizzard Ela bloquear todos os adons De localização de grupo Vocês concordam Não tem que ter isso realmente no clássico Isso tira a experiência do clássico Ou vocês acham que não Que não tem problema Deveria deixar os jogadores Que querem usar Os jogadores que não querem jogar Não usam Cada um joga como quer O World of Warcraft clássico E o que vocês acham Desses novos servidores Vocês acham que vai ter mais servidor ainda Vocês acham que os servidores Vão ficar super lotados E ninguém vai conseguir logar O que vocês acham que vai acontecer Nos primeiros dias Nas primeiras horas Do World of Warcraft clássico Deixa eu comentar vocês Aqui embaixo Nenhum de vocês Estou abraçando o Codex Muito obrigado por assistir Vocês sabiam que agora Nós temos uma página do Padrim E quem gosta do Codex E quiser ajudar Pode fazer com apenas 2 reais É só entrar na página www.padrim.com.br Barra Lorde Moes Barra Lorde Moes